Mas beleza, vamos nessa, que é isso aí. Então, muito bem, cadê a Bubi, ela está por aí? Cadê a Bubi? Bubi, dá um sinal aí, Bubi, cadê você? Essa live é especial para ela. Está ok, né? Valeu. Essa live é uma live especial para ela, ela me pediu para fazer esse tema. Eu coloquei uma vez lá no, recapitulando a história, eu coloquei uma vez lá no meu story que eu tinha alguns conceitos ou alguns comandos verbais que a gente utiliza dentro do Pilates e que são comandos meio duvidosos. E um deles que eu coloquei foi essa história de ficar fechando as costelas. que é um comando que é muito comum a gente ouvir os professores falando para o aluno, pedir para o aluno fechar as costelas, etc. Bom, enfim, e aí a Bubi pediu para mim, falou, ela falou assim, pô, fala um pouco mais, faz um vídeo. Ela pediu para eu fazer um vídeo primeiro. Faz um vídeo sobre isso, né? Esclarece um pouco mais isso, comenta, né? E etc. E aí eu falei, beleza, vou fazer um vídeo, né? E aí eu fiz um outro story comentando com umas questões um pouco mais técnicas, né? Sobre essa técnica, né? A gente pode chamar de uma técnica de movimento do Pilates, enfim. E aí eu decidi fazer a live, né? Para a gente poder esclarecer um pouco melhor isso. E a primeira coisa que eu queria saber de vocês é se, de uma certa forma, vocês utilizam esse comando na prática de vocês, né? Então, assim, quem utiliza esse comando na prática? Quem faz isso durante as aulas? Ou se já fez e não faz mais? Comenta um pouquinho aí, galera, para mim, por favor. Ah, eu faço, eu utilizo. Pode ser só um sim, ou não, ou eu fazia, agora eu não faço mais. Enfim. Uma galerinha cenando. Boa noite, boa noite, gente. Pessoal entrando. Ó, a Thaís diz que já fez e não faz mais. A Gabi diz que faz, eu já fiz. Às vezes ainda faço, estou me policiando. Já fiz e não uso mais. Já fiz e não faço mais. A Aninha diz que sim. Uso sim. Às vezes faço, depende do caso clínico. Fez o quê? Amigo, Cabuquer. Amigo, eu estou perguntando se você utiliza esse... Oi, Marjorie, tudo bem? Essa história de fechar as costelas. Se você utiliza esse comando de fechar as costelas. É isso que eu estou pedindo para o seu aluno. Ok? Muito bem. Bom, então vamos lá. Eu acho que é legal, talvez, a gente tentar entender de onde que surgiu essa história, para começar. De onde que vem isso? Vocês têm ideia? Da onde surgiu isso? Por que que isso apareceu no mundo do Pilates? E aí eu comecei a pensar um pouco sobre isso. E eu cheguei à conclusão aqui que talvez isso tenha vindo, pode ser que tenha vindo, tem duas hipóteses. A primeira hipótese, eu acho, pode ser que tenha uma influência do mundo da dança. Inclusive, eu andei vendo aí, nessa semana, alguns vídeos, alguns vídeos até no YouTube também, da galera do balé clássico, da dança. E aí eu coloquei lá, coloquei algumas coisas sobre respiração na dança, no balé e tal. E uma das coisas que eu achei, rapidamente, assim, foi a questão do balé, de como respirar no balé e tal. E uma das aulas que eu vi, as pessoas, às vezes eu dou uma parada aqui, gente, porque o pessoal começa a colocar aqui as coisas e aí eu quero dar uma lida e tal. Bom, mas vamos lá. Eu vou desenvolver. Depois eu vou ler com calma aí o que vocês estão escrevendo. E aí, numa das aulas que eu vi, a professora, ela ensinava a respiração no balé, de uma linha clássica do balé. Ela ensinava a respiração mantendo as costelas fechadas. E, principalmente, quando iam fazer as posições de extensão e tal, para que o dançarino não abrisse demais as costelas e tal. E era uma coisa que eu nem sabia, na verdade. Eu comecei a pesquisar um pouco algumas coisas para fazer a live e tal. E eu falei, poxa, será que isso também tem uma influência do mundo da dança? É uma hipótese só que eu estou lançando. Ah, olha a Bubi aí. E aí, Bubi, tudo bem? Então, é só uma hipótese, está certo, que eu estou lançando. Eu não sei exatamente se isso é uma coisa que realmente é do mundo da dança ou não. De repente, pode até ser que tem a gente que é do mundo da dança e pode confirmar mais isso para mim ou não. Ok? Eu não tenho exatamente esse conhecimento para saber se realmente isso pode ser que seja uma influência do balé. Está certo? Mas, enfim, essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, eu acredito que isso tenha aparecido também no mundo do Pilates, em função muito da questão relacionada com o powerhouse. E aí, gente, aí, assim, tá, mas de onde surgiu essa ideia de powerhouse? De onde surgiu essa ideia de centro de força? O que é isso? Bom, enfim, eu confesso a vocês que eu li e reli, e li e reli já várias vezes os livros do Joe Pilates e não achei esse conceito, já falei isso para vocês até em outras lives, em alguns textos, eu não achei esse conceito, nos livros dele, esse conceito, ele entrou posteriormente no mundo do Pilates, de alguma forma, a gente não sabe exatamente como isso aconteceu, mas eu acredito que isso tenha se popularizado muito, essa ideia de powerhouse, de centro de força, que está associado com essa questão de estabilização do núcleo, e etc., que isso tenha aparecido no mundo do Pilates, principalmente, posteriormente, as pesquisas, né, de um cara chamado Paul Hobbes, que foi um pesquisador norte-americano, mais ali da região sul, ali dos Estados Unidos, né, que começou a fazer uma série de pesquisas, principalmente, com pessoas que tinham problemas de lombalgia, e, a partir das pesquisas que ele começou a fazer, ele começou a identificar que as pessoas que tinham dor crônica, que tinham problemas de lombalgia, eles tinham um déficit de ativação do transverso abdominal. Você já ouviu essa história, possivelmente, não sei se todo mundo já ouviu isso ou não, e etc., né, mas, fisiologicamente, o transverso, ele tem um certo mecanismo antecipatório, né, de ativação, e, se eu não me engano, são cinco milissegundos, né, quando a gente vai fazer algum movimento, e etc., e ele começou a perceber, nas pesquisas que ele fazia, que as pessoas que tinham dor, elas não, elas não apresentavam esse mecanismo antecipatório, ok? Então, essas pesquisas foram muito, foram muito, fizeram muito sucesso no mundo científico, e etc., e tal, e o mundo do Pilates, talvez, o mundo de uma maneira geral, né, de alguma maneira, absorveu um pouco essas pesquisas, e trouxe isso um pouco, talvez, né, para a nossa, para o nosso universo, para a nossa forma de conduzir movimentos, né, para a nossa linguagem, para os nossos comandos verbais. de alguma maneira, isso apareceu no mundo do Pilates. Eu não acredito que isso tenha vindo, por exemplo, de uma proposta original, talvez, do Joseph, né, eu não acredito que o Joseph Pilates, por exemplo, dizia para os alunos, fechar as costelas, e talvez, nem sei se esse conceito de powerhouse, né, para ele, era um conceito, assim, acabado, como hoje a gente entende. Eu até acredito que não, ok? Senão, ele teria deixado isso mais claro nos livros dele, como uma, como uma, é, um conceito mais claro, e mais fundamentado, tá certo? Mas ele não deixou isso, né, então, isso de alguma maneira apareceu. Então, eu acho que essas duas hipóteses, né, primeiro, talvez, uma herança do mundo do balé, talvez, uma hipótese, e depois, né, com esse, com essas pesquisas, né, principalmente influenciada por esse autor, o Paul Rhodes, aonde ele coloca toda essa problemática relacionada a quem tinha dor, lombalgias, e essa questão do transverso abdominal, essa questão de que o transverso abdominal é um cara, é uma, é um músculo, né, é uma, é um músculo que, é um, ele é o ator principal, né, e etc, e toda essa questão de que powerhouse, estabilização central, né, e tudo isso. então, talvez, a partir de todas essas ideias, é que vieram, né, esse, é, essa técnica de se fechar as costelas, fechar a costela dos alunos, e etc. Muito bem, o fato é que o próprio Paul Rhodes, é, tempos depois, tempos recentes, aí, ele, é, começou a rever os trabalhos que ele fez, né, eu não sei se vocês viram, uma entrevista, né, que ele deu para uma revista científica, aonde ele fala um pouquinho sobre, é, essa revisão que ele fez, dos trabalhos dele, e também sobre, a, talvez, um pouco da perspectiva equivocada, que as pessoas começaram a interpretar, os trabalhos dele, né, e uma das coisas que ele começou a comentar, na verdade, isso, exatamente, tem no YouTube, isso, eu vi publicado pela página, Resgate do Movimento, né, que é uma página que eu acompanho, e, eu vi essa entrevista, é uma entrevista muito interessante dele, no texto que eu escrevi dessa live, que eu vou mandar para quem se inscreveu, né, para receber o texto, eu coloco o endereço também, depois eu posso até colocar aqui na live, para que vocês possam acessar, e rever essa entrevista, que eu acho bem legal, e, e eu até separei uma parte da entrevista aqui, para ler para vocês, tá bom, galerinha, só um minutinho, que eu estou bem, bem, atrapalhado com isso aqui, então, vamos lá, eu vou ler um trecho que eu separei aqui, da entrevista dele, que, eu acho que é um texto interessante, para a gente ver, e começar a fazer algumas reflexões a esse respeito, então, a primeira coisa que ele fala nessa entrevista, é sobre a relação, né, dessa questão da estabilização central, e o conceito de estabilidade, o que ele vai dizer, na verdade, é que há um equívoco, no sentido do que as pessoas começaram a interpretar, sobre o que significa, estabilizar, a coluna, e estabilizar o núcleo, tá certo, então, uma das coisas que ele fala é, um dos problemas, é que as pessoas costumam interpretar, estabilização, como redução de movimento, a ideia de que você faz alguém ficar mais estável, tirando o movimento, isso, na verdade, é um equívoco, no entanto, dentro de uma perspectiva biomecânica, e fisiológica, a estabilidade do core, relaciona-se com ótimo controle, com ótimo controle motor, ou seja, um equilíbrio entre movimento e rigidez, precisamos ter movimento, para transferência de forças, através do corpo, quando a gente volta para a física, e a gente vê qual é o sentido e o significado exato da palavra, do conceito, de estabilidade, a gente vê que, na verdade, esse conceito, ele é um conceito que ele, na verdade, relaciona duas coisas, uma é a própria rigidez, e a outra é a questão da mobilidade. Então, por um certo momento, na história do Pilates, e na história do próprio treinamento desportivo em si, baseado nas pesquisas do Paul Rhodes, de uma certa forma, a gente começou a interpretar que estabilizar o núcleo, estabilizar essa região central, tinha a ver um pouco com essa questão de privar essa região de movimentos. E, talvez, essa questão do fechar as costelas, pensando em ativação de transverso do abdômen, possivelmente começou a se associar também a essa questão da estabilização central. Está certo? Então, esse é um primeiro ponto, que, posteriormente, o Paul Rhodes começa a desconstruir. Ele vai falar, olha, não é bem assim, talvez estabilidade, a gente precisa levar mais movimento, a gente precisa relacionar mais com o movimento. Essa região do nosso corpo, o tronco, ele, na verdade, é um transmissor de energia. Então, esses tecidos, eles precisam, eles não podem estar rígidos, não faz sentido. Ele começa a desconstruir já um pouco essa ideia. Está certo? Um outro ponto que eu separei, também, que talvez seja muito interessante para a gente depois fazer o raciocínio e, talvez, começar a pensar um pouco nessa questão de fechar as costelas, um outro ponto é quando o Paul Rhodes, ele começa a falar sobre o transverso do abdômen. Então, o que ele fala na entrevista? Ele fala assim, muito do trabalho que nós realizamos tem sido focado em alguns músculos, ou seja, as pesquisas dele estavam relacionadas muito com essa questão do transverso mesmo. Ele pesquisava isso. Está certo? Então, muito do trabalho que nós realizamos tem sido focado em alguns músculos e a confusão que isso causa é a ideia de que possam haver músculos mais importantes do que outros. e as pessoas passaram a falar em músculos estabilizadores e eu penso que a coisa mais importante a se ganhar do que nós entendemos e de como a coluna é controlada é que todos os músculos são importantes e necessários para realizar demandas funcionais. Então, você não pode ter apenas só um músculo como o ator principal para oferecer controle. Em toda a função, você terá uma orquestra muscular envolvida e músculos diferentes podem fazer coisas diferentes porque eles possuem vantagens biomecânicas diferentes, inserções anatômicas diferentes e relações diferentes com outras funções. Por exemplo, alguns músculos do tronco te ajudam a respirar enquanto te ajudam a manter o controle e a estabilidade. Não existe um músculo que como mágica te faz ficar estável. Bom, então, uma outra coisa importante que eu acho que ele coloca nessa entrevista é que ele começa a tirar essa questão do transverso abdominal como um ator principal, como se fosse o músculo assim a ser trabalhado e a partir daí todos os problemas iriam ser resolvidos. E eu acho que é interessante colocar isso, já que a gente está falando dessa questão de a gente ficar pedindo o tempo todo para o aluno fechar as costelas, porque eu acredito que também esse comando ele acabou entrando no pilates muito em função de que a gente começou a achar que o transverso abdominal de repente ele ia resolver os nossos problemas, principalmente com aluno que tem dor e coisas desse tipo. Então, o próprio discurso do Paul Rhodes que foi o cara que é precursor no sentido dessas pesquisas, ele começa a mudar, ele começa a ficar muito diferente nesse sentido. E dentro disso, eu acho que uma outra coisa que a gente pode também começar a pensar um pouquinho sobre esse assunto é justamente em algumas coisas relacionadas principalmente com a questão da respiração. Por quê? Porque é interessante a gente pensar que para que o nosso aluno ele ele possa fazer um movimento já que a gente começou a entender que estabilidade não é só a gente levar para o corpo ausência de movimento e muitas vezes rigidez, que estabilidade tem a ver também com a questão de mobilidade, de transferência de forças, de transferência de energia, é muito interessante a gente pensar também que é muito funcional para o corpo, para o movimento a gente colocar o aluno para que ele faça movimentos e a respiração dele ela esteja de alguma forma presente dentro daquele movimento e da forma mais livre possível. Então, dentro disso me parece que também há um equívoco quando a gente pede para o aluno em um determinado momento do exercício, seja ele qual for, para que ele faça essa técnica de ficar fechando as costelas. Porque fechar as costelas tanto do ponto de vista da expiração como do ponto de vista da inspiração pode ser algo na verdade que acabe não levando muita liberdade de movimento para o diafragma e consequentemente a respiração do nosso aluno ela também vai ser prejudicada nesse sentido. Então, uma das coisas que eu destaquei aqui no texto que eu escrevi falando sobre esse assunto é que de uma certa maneira o mundo do Pilates ele se equivocou também um pouco sobre essa questão da respiração. até muito pouco tempo atrás a gente encontrava muitos trabalhos todo mundo acho que talvez passou por alguma escola de Pilates onde a proposta de se fazer força nos exercícios ela só era possível a partir de momentos expiratórios e principalmente talvez associando com o fechamento de costelas porque isso de alguma maneira iria proteger o nosso aluno pensando em toda essa questão da estabilidade e um dos motivos talvez que também a gente começou a realizar esse tipo de técnica associando a questão do transverso é entender que o transverso abdominal ele só se ativa em momentos expiratórios e isso também é um outro equívoco porque se a gente for começar a pensar um pouquinho sobre como que se dá a mecânica da respiração a mecânica mais fisiológica da respiração uma das funções muito importante do transverso abdominal é ele na verdade ser um regulador da pressão interna no nosso corpo tá certo então ele é na verdade um antagonista direto do diafragma né vamos só relembrar um pouquinho e recapitular como que se dá a respiração do ponto de vista fisiológico né então quando a gente inspira né quando a gente inspira a respiração ela ela começa né primeiro pra respirar bem a gente precisa ter boas alavancas da nossa coluna tá certo isso é muito importante então uma coluna demasiadamente achatada né com excessos de curva ela já vai colocar o diafragma num numa certa dificuldade então é importante que a gente tenha uma boa alavanca né e isso significa na verdade sim a gente ter uma coluna com as curvas fisiológicas preservadas e etc e tal ok então esse é o primeiro ponto segundo ponto quando a gente inspira há um movimento mais sutil na nossa coluna de delordose o que significa isso significa que as lordoses fisiológicas da coluna elas tendem a a se perder um pouquinho pra que pra que o diafragma que é um músculo né central aqui no nosso corpo e que tá suspenso por tecidos né por por tecidos até aqui nessa região da cervical quando a gente faz esse trabalho de inspirar o ar e a coluna ela tem esse crescimento e um pouquinho dessa delordose ela vai dar um ponto fixo na verdade pra que esses pra que o tendão do diafragma ele comece a se estirar e a partir do momento que ele encontra o ponto fixo lá em cima né o centro fênico vai barrar um pouquinho o movimento do diafragma pra baixo e a partir daí ele vai começar a expandir as costelas quando esse movimento começa automaticamente o diafragma entra o transverso abdominal ele vai entrar como um antagonista né desse processo porque o diafragma quando ele começa a descer ele vai levando um pouquinho a pressão pra baixo né ele vai empurrando os órgãos internos então o transverso ele entra pra conter um pouquinho essa pressão e projetar ela pra cima então olha só que interessante o transverso abdominal na verdade ele se ativa de maneira excêntrica também na inspiração tá certo ele se ativa de maneira excêntrica ele contém um pouquinho né essa esse ímpeto da barriga se expandir demasiadamente e quando ele faz isso o que que ele faz ele na verdade regula um pouquinho né projetando essa pressão um pouquinho mais pra cima pra que o assoalho pélvico não sofra ok pra que a pequena bacia não sofra com essa pressão que é projetada pra baixo ok então quando a gente pensa em ativação de transverso a gente não pode achar equivocadamente que o transverso ele se ativa só nos tempos expiratórios isso é muito importante e uma questão que também hoje em dia é muito discutida inclusive com estudos interessantes a respeito disso é normalmente anteriormente a gente tinha muito medo de perder estabilidade da coluna ok então a gente pedia pro aluno fazer o que quando a gente tava em momentos em que a coluna estava ali no momento do exercício em que o braço de alavanca era maior a gente pedia pro aluno soltar o ar achando que o transverso ia se ativar e obviamente ele se ativa de alguma maneira e que isso ia estabilizar mais a coluna mas existem pesquisas recentes hoje que mostram pra gente que principalmente a coluna lombar ela ela tem um processo de estabilização às vezes mais efetivo principalmente em tempos inspiratórios principalmente quando essa demanda ela tá funcionando de uma maneira mais otimizada ou seja o meu aluno ele tem uma organização corporal adequada pra que quando ele inspira o diafragma entra em ação o transverso entra como antagonista né o assoalho pélvico também vai entrar obviamente né e essa pressão ela é distribuída ela é jogada pra cima né a pressão interna aumenta um pouquinho e a coluna se estabiliza de uma maneira muito efetiva né e não necessariamente o aluno precisa estar com a costela fechada pra isso ok então esse é um ponto também interessante de se destacar em relação a essa questão pra gente desmistificar um pouco né toda essa essa história né de que na verdade fechar a costela é igual a ativar transverso que é igual a estabilizar a coluna né e que portanto eu preciso ficar fazendo meu aluno o tempo todo fechar as costelas né pra que ele esteja de uma maneira mais protegido aí no durante os exercícios e o trabalho falando mais um pouquinho sobre essa questão da respiração gente eu acho que assim é tudo que eu hoje em dia é enxergo sobre essa questão da respiração ela está relacionada com uma perspectiva é do GDS né pra quem não conhece o GDS na verdade é um também é um outro método né de trabalho corporal né e de e também de uma visão sobre o ser humano né que enxerga o ser humano é de um ponto de vista é morfo psico comportamental né aonde na verdade o nosso arranjo postural ele está sempre relacionado com são múltiplos fatores tá certo então é fatores emocionais fatores ambientais fatores comportamentais fatores biológicos fatores fisiológicos enfim e que cada arranjo postural na verdade na verdade ele vai proporcionar para o corpo também um certo arranjo para que a respiração na verdade se dê de uma determinada forma então as pessoas elas respiram de acordo com o arranjo postural e de acordo com a condição psíquica e emocional que ela se encontra naquele momento e uma coisa muito importante é quando a gente diz para um aluno que chega no nosso estúdio né quando a gente diz para ele que ele está respirando de uma maneira errada de uma certa forma o que a gente está dizendo para ele é que a condição existencial de vida dele é equivocada tá errada e isso é uma coisa que a gente não pode fazer as pessoas respiram da forma que elas podem elas chegam no nosso estúdio respirando da forma que ela pode porque respirar é uma função hegemônica tá certo então de alguma forma se o aluno chegou no seu estúdio ele está respirando ele vai respirar tá certo agora se o corpo dele está organizado para que essa pessoa tenha liberdade para respirar de uma maneira mais funcional e harmônica essa é que é a questão então de forma nenhuma eu acho que o comando de fechar as costelas em momento nenhum eu acho isso é uma opinião minha vai ajudar o aluno no sentido para que ele possa ter uma liberdade maior no sentido de ajudá-lo para que a respiração dele possa estar sem traves tá certo ah mas e o aluno que chegou assim com as costelonas abertas tipo Joseph Pilates meu estúdio ele chegou com as costelonas desse jeito no meu estúdio não faz sentido eu pedir para ele fechar as costelas então assim no curso de GDS que eu fiz uma das coisas que é muito enfatizada é a seguinte questão normalmente quando a gente tem uma cadeia muscular que de alguma maneira aprisiona um pouquinho o corpo da pessoa em um determinado padrão em uma determinada tipologia a coisa mais adequada a fazer é em vez de a gente ficar tentando a partir de força e contrações musculares levar a parte do corpo para um determinado local tentando na verdade acionar músculos a principal ideia na verdade seria a gente tentar tirar um pouco de tensão e relaxar um pouco daquela cadeia que de repente está projetando muito as costelas do nosso aluno no sentido de um peito mais aberto as costelas muito abertas e etc tá certo que possivelmente aí seria músculos mais relacionados com a cadeia paravertebral os iliocostais músculos mais da cadeia posterior ok então se essa cadeia que está lá atrás projetando as costelas do meu aluno para fora e ele chega lá no nosso estúdio dessa maneira e aí eu vou pedindo para ele cada vez mais fecha 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 sem se preocupar em tirar um pouco dessa carga lá atrás consequentemente você aprisiona ainda mais o cara o corpo dele fica mais ainda sem possibilidades dele poder respirar de uma maneira livre com mais liberdade com mais autonomia então dentro disso na minha opinião eu entendo que em hipótese nenhuma talvez eu praticamente tirei esse comando das minhas práticas e da minha do meu trabalho com os meus alunos tá certo agora uma coisa é fechar a costela outra coisa é fazer as costelas deslizarem para baixo tá certo são coisas diferentes ok são coisas diferentes então por exemplo num exercício como um roll up por exemplo é muito interessante que o aluno ele primeiro ganhe essa condição das costelas deslizarem para para baixo né é muito interessante ele é a caixa torácica ter essa mobilidade assim como ela tem mobilidade em todos os planos de direção né então não confunda fechar costelas com descer deslizar as costelas são coisas diferentes ok é então eu nem sei que horas são nossa já são tá praticamente cinquenta minutos aqui é então eu gostaria de concluir essa essa parte só com a conclusão do texto que eu escrevi tá bom então a primeira conclusão um estabilidade relaciona-se com a capacidade que um corpo tem em armazenar energia potencial principalmente em tecidos como fáscia e transformar em energia cinética para o movimento ok aí músculos e para isso o jogo rigidez mobilidade deve estar equilibrado tá certo ok isso é muito importante então não confunda estabilidade com rigidez galera vamos deixar os nossos alunos é é é um pouco mais relaxados vamos parar com essa obsessão de acionar abdômen de powerhouse e fechar costelas isso não vai fazer bem para eles ok dois o TVA o transverso ele tem um papel de apenas dois a três por cento no processo de estabilização ele não é o ator principal e nem mesmo trabalha sozinho o nosso sistema nervoso central e de controle motor ele não possui a capacidade de isolar a sua ativação de forma voluntária ou seja você não vai conseguir ativar o transverso do abdômen isoladamente ok então tira essa ideia da cabeça fechar as costelas ou colocar o umbigo para dentro são técnicas de movimento que podem interferir negativamente no processo de estabilização da coluna por aumentar ao longo do tempo a sua rigidez e por interferir na dinâmica de distribuição de pressão intraabdominal está certo o professor de pilates deve se preocupar em ganhar o maior grau de liberdade de movimento da caixa torácica assim como da coluna e assim como o corpo em todos os planos de direção para que a respiração possa se encaixar de acordo com cada movimento e tipologia corporal ok a a a a a a a ela dizia que a gente não ensina as pessoas a respirar ok respiração não é algo que se ensina a gente falar em ensinar alguém a respirar é como a gente dizer que a gente pode ensinar alguém a fazer o sangue circular pelas veias o que a gente pode fazer para as pessoas é liberar e o professor de pilates nisso ele pode ajudar a partir da organização do movimento a partir de proporcionar para os alunos mais liberdade de movimento e quanto menos a gente se preocupar com a respiração melhor porque quanto mais o corpo do nosso aluno tiver liberdade de movimento tiver se movimentando de maneira organizada muito mais a respiração vai te dar de uma maneira natural orgânica e ele não vai precisar ficar pensando em fechar a costela em fazer isso em fazer aquilo e ele vai estar protegido porque o corpo dele vai estar apto para poder trabalhar mesclando e coordenando essas duas funções estabilidade mobilidade estabilidade mobilidade ok os estabilizadores mais importantes para o movimento são específicos de acordo com a tarefa não tenha obsessão pelo transverso abdominal ok e nem muito menos em ficar fechando as costelas a mudança de paradigma do conceito de powerhouse é algo que pode contribuir para um pilates mais funcional e eu vou deixar aqui a minha contribuição para vocês o que eu entendo sobre powerhouse ok então para mim é uma forma de organização do gesto motor que dá ao corpo e ao movimento a característica de coesão possibilitando uma sensação de unidade essa organização deve desconstruir a ideia de hierarquia de uma região do corpo em relação a outra mas sim atuar no sentido da orientação de como conduzir a energia de movimento do centro para as extremidades assim como das extremidades para o centro mantendo níveis suficientes de estabilidade e mobilidade de acordo com a tarefa realizada ok isso para mim é um conceito de powerhouse beleza então é isso aí gente o que eu tinha para falar para vocês sobre isso sobre fechar costelas né e enfim tá bom quem fez a inscrição recebe o textozinho na no e-mail tá um pdf dessa live no e-mail ok e toda a live gente eu vou fazer um texto bacana para enviar para vocês também tá essa live ela não vai ficar salva ela só vai entrar agora para o pessoal do 3ps né lá da plataforma ok mas todo mundo que participou aqui né teve aí uma uma chance de estar comigo e da gente poder o meu projeto gente para esse ano é criar um ecossistema de informação e de conhecimento que seja útil para que todos possam fazer um pilates com qualidade fazer um pilates bacana ok então eu não sei quanto tempo eu tenho para a live se encerrar ainda acho que tem alguns minutinhos então se alguém quiser fazer alguma colocação fazer alguma pergunta alguma coisa eu acho que a gente está aberto aí agora tá bom então aí o pessoal que está aí quiser falar alguma coisa né eu vi que muita gente escreveu para não perder a linha de raciocínio eu acabei não lendo né mas eu vou voltar e dar uma lida em tudo que vocês escreveram né se alguém tiver alguma pergunta específica alguma coisa a Fernanda está falando que teve uma pergunta da Silvia Gomes sobre a questão do quadril eu perdi bom enfim o pessoal está agradecendo né eu que agradeço gente vocês aqui pela a presença de vocês a Dani está perguntando se tem como receber o material quem não se inscreveu ó Dani a gente manda por e-mail esse e-mail ele é importante que você se cadastre então o que que eu vou fazer eu vou deixar o link aqui você pode colocar daí o link para que o pessoal possa se inscrever oi ah é verdade ó o link para vocês se inscreverem para receber o pdf é só vocês entrarem no link da minha bio aqui do instagram tá bom entra lá vai abrir você vai entrar lá no link vai abrir tem uma série de coisinhas lá ah telegram isso aquilo e tem a inscrição das lives para poder receber o texto aí vocês vão fazer ah o o pessoal está falando aqui da que a Silvia falou do encaixe do quadril que era um comando usado anteriormente dessa questão da retrobáscula de ficar em print essa coisa olha lá Silvia comentou que vão mudando como o famoso encaixe o quadril que age hoje é utilizado por tantos que ainda hoje é utilizado por tantos pois é é verdade né essas coisas a gente precisa mesmo se antenar na verdade é o seguinte gente se a gente que está dentro do pilates não realizar um pouquinho essa crítica sobre o que a gente faz a galera que está aí fora eles estão fazendo isso né eles estão fazendo isso ok então hoje em dia tem muitos outros métodos que lançam muitas críticas né sobre o pilates em relação a uma série de coisas e essa coisa de fechar a costela umbigo para dentro né tudo isso na verdade é questionado por essa galera de fora e e a gente precisa se antenar nessas coisas mesmo tá certo beleza ó eu acho gente que as próximas lives eu vou fazer no youtube tá bom eu acho que eu vou me sentir mais confortável eu não sei não sei a opinião de vocês depois veja aí o que vocês acham pra vocês é mais fácil por aqui enfim eu não sei ainda mas eu acho que eu vou fazer no youtube porque eu posso ficar mais confortável no computador né posso utilizar mais ferramentas e enfim então eu acho que eu vou fazer as próximas no youtube tá bom se alguém tiver mais alguma pergunta mais alguma coisa mais alguma colocação a babi borges ela falou que é complicado dar os comandos para os alunos não confundirem eu não entendi muito bem babi se você puder explicar melhor a gente vai pro youtube também ah beleza é que as vezes é bom enfim eu acho que também fica fácil no youtube bubi cadê você bubi bubi você quer falar alguma coisa aí e gente por favor eu aceito sugestões a resta tá falando pra onde eu for a galera vai quero ver vou anotar isso aqui quero ver se vai mesmo ah o bubi você quer falar alguma coisa em relação a isso você que me incentivou a falar sobre esse tema se você quiser falar alguma coisa discordar de alguma coisa enfim fica à vontade tá bom e eu queria te agradecer também porque foi a sua sugestão é legal isso gente se a gente não tem interação a coisa fica desanimada então a bubi falou pô fala aí sobre isso aí eu acho que é legal é um tema que vai ajudar e tal eu falei pô bacana vim aqui e fiz então de repente se você me dá aí uma 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 dica alguma coisa algum tema que você quer manda no direct manda em qualquer lugar hoje em dia comunicação é o que não falta eu eu posso fazer aqui gente né e a gente ó outra coisa essas lives elas vão elas vão ter quatro características tá bom uma conteúdo assim mais teórico eu vou tentar fazer uma de prática conteúdo prático vou tentar fazer não é fácil mas eu vou tentar fazer uma de entrevista né e uma de pergunta e resposta tá bom então vão ser essas quatro que eu vou alternando tá eu vou alternando então a próxima live possivelmente eu vou fazer com algum conteúdo prático alguma coisa prática tá bom então se você quiser me mandar alguma sugestão alguma coisa aqui é tá falando que usa o crescimento axial feito pelo afastamento das costelas distanciando do quadril né essa coisa de criar espaço né entre a espinilíaca né da bacia e as últimas costelas né ter esse espaço aumentado né isso é uma coisa que eu ouvia muito também na minha formação é uma consciência corporal difícil né mas eu entendo que pra isso acontecer a costela não pode estar desabada pra baixo né quem fala muito dessa questão de manter as costelas suspensas né que elas devem estar suspensas e que isso também aumenta esse espaço né é o próprio Ivaldo Bertazzo que é um cara que eu acompanho muito também tenho muita admiração pelo trabalho dele e ele ele indica inclusive nos trabalhos de respiração do método dele a gente expirar mantendo as costelas suspensas eu comentei acima que é o comando de fechar é bem confundido com o de deprimir as costelas me fez pensar um pouco mais fora da caixa ah legal com certeza agradeço muito seu compartilhar e estar disposto a nos ajudar ah legal gente na verdade é uma coisa que eu eu gosto dessas coisas né eu gosto de estudar eu gosto desses assuntos né eu gosto eu amo né esse universo do Pilates então pra mim fazer isso aqui na verdade é um é um prazer mesmo né é uma coisa que me anima me dá gás me dá estímulo pra poder estudar cada vez mais né então é juntar a fome com a vontade de comer aí então se a gente for interagindo vai ser bacana a gente vai construir esse ecossistema junto com outros profissionais que fazem essas coisas muita gente bacana que entrou aqui né muita gente de peso mesmo que tá aqui né e enfim então é isso aí beleza eu não sei que oração possivelmente é eu não sei quanto tempo eu tenho quanto tempo eu tenho ainda é vou ter mais talvez porque de repente isso aqui corta né então mais alguns minutinhos aí se alguém tiver mais alguma coisa é galera ó quem tiver interesse quando eu entrar lá no linkzinho na minha bio né vocês vão ver lá telegram então quem quiser participar ok é se inscreve também pra receber os textos beleza e ficar antenado é comigo aí na pode deixar a respa que eu vou mandar eu vou te mandar agora mesmo aqui quando acabar eu mando ó até o Alessio tá aqui na live gente o Alessio é um cara que trabalha aqui com a gente e é o cara que faz todos os meus vídeos aí faz todas as o material aí de edição marketing essas coisas ele que manda bala então é isso aí gente muito obrigado pela participação de vocês tá bom e quinta-feira que vem vai ter uma uma nova um novo tema aí uma nova coisa bacana aí a Fábio tá perguntando que comando você utiliza no straight back do short box reformer quando o aluno abre as costelas pela extensão da coluna então eu na verdade eu 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 peço pra ele imaginar né uma uma certa ligação mesmo né um fio de conexão entre o externo dele e o pubis né então como se esse fio ele não pudesse quebrar né ele não pudesse como se fosse um elástico que não pudesse aumentar a tensão do elástico né pra que ele mantenha a caixa torácica dele é numa condição ali mais de estabilidade de mais é agora eu tenho só 26 segundos restantes tá bom gente então é esse o comando que eu uso tá a feita colocando aqui as datas dos seminários né se eu puder colocar todos fe que a resta perguntou as datas dos seminários né então a feira colocar aqui tá bom obrigado vocês tchau 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 Obrigado.